Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se a gente se segue comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Ela ligou terminando tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos todos pela janela E me pediu pra entender, encarar numa boa Como se meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brincou comigo Disse em poucas palavras, por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de abismo Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Senhoras e senhores, agora com vocês Maravilha me doce Chama, que é dele DJ Bombing Remix Ela jogou os meus sonhos todos pela janela E me pediu pra entender, encarar numa boa Como se meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brincou comigo Disse em poucas palavras, por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Ai que emoção Chama, que é dele DJ Bombing Remix 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 DJ Bombing Remix